No pavilhão da comunidade, o último retoque para deixar tudo pronto para domingo. Além de participar do trido religioso durante esta semana, os moradores ajudaram a limpar e organizar ao redor do pavilhão e igreja, além de dar uma geral no templo, que contou com pintura interna e externa. A comunidade tem como padroeiro São Roque, celebrado oficialmente no dia 16 de agosto. A família Giacomoni é pioneira aqui na comunidade. Nós viemos aqui no ano 29, 1929, meus avôs. A outra igreja a gente já tinha ajudado sempre e continuamos agora. Meus avôs já se foram, meus pais já se foram e a gente sempre continua contribuindo com a comunidade nossa e com a igreja e com as festas do padroeiro. Seu Antônio é um dos moradores que se dedicam na preparação da festa. Eu ajudei descascar a mandioca, agora sábado a gente vai trazer alface, tudo para a comunidade fazer a festa, tudo de presente. E agora, como funcionário público, limpei tudo ao redor da comunidade e está ficando nota 10. O lucro da festa já tem destino certo. A festa é em pró da pintura nova da igreja. A gente reformou a igreja, fez pintura nova interna e externa. Então, todo o lucro será revertido para o pagamento da obra. A coordenadora diz que este ano vai ter prato diferente no domingo, que mistura a festa religiosa e gastronômica. Domingo, que é o grande dia da nossa festa, dia 21, nós teremos a Santa Missa em honra ao padroeiro às 10h30, ao meio-dia o nosso almoço. Então, o almoço será porco recheado. Vai ser um atrativo novo. Quem pretende participar da festa domingo tem que comprar ingresso com antecedência. A reserva é no 991-1802-99. Então, a reserva é só antecipada. Então, a gente pede para que reserve o seu ingresso, garanta o seu ingresso, até no sábado, às 12h.